É que a saudade apertou o meu coração Saudade dos meus pais e meus irmãos Tinha saudade do Canadá, Jureti Mãe da Zanah E me fez voltar aqui Terra, oh querida Eu sempre te adorei Quero estar junto de ti Mãe da Zanah E a seu lado Para sempre eu direi Mãe da Zanah Mãe da Zanah